Gente, hoje e amanhã, os 80 internos da escola José Adriano Cordeiro, a pai de governador Valadares, realiza a primeira edição dos Jogos Internos. São mais de 10 modalidades adaptadas e a TV Leste foi conferir. Inclusão em todos os aspectos. A condição física e intelectual aqui é um detalhe, longe de ser uma limitação. Aproximadamente 80 alunos participam dos Jogos Internos Paralímpicos da APAI Associação dos Pais e Amigos dos Acepcionais de Governador Valadares que acontece na sede da instituição nesta quarta e quinta-feira. Doze modalidades esportivas fazem parte do cronograma do evento. Essa é a primeira edição do evento. A APAI, juntamente com seus administradores, estão promovendo esse evento aqui com a parceria da Prefeitura. A Prefeitura está aí conosco também. A gente está promovendo esse evento de interação, onde todos os assistidos, da parte da manhã ou da parte da tarde, vêm interagir entre eles e eles estão juntos aqui hoje para estar fazendo esse momento de lazer, esse momento de jogos. Lembrando que não são jogos competitivos, são jogos de participação e todos os jogos são adaptados. Tem adaptação em cima dos limites de cada assistido. E esporte combina com torcida e gente tietando. Conceição registrou cada participação do filho, o João. A dona de casa não poupou orgulho da evolução que o garoto dela vem apresentando. Ele não era, não fazia nada, não tinha assim, como fazer. Ele gosta de todo tipo de esporte aqui, né? E aqui está tendo essa oportunidade de crescer, já vai para 12 medalhas, né? Que vai ganhar hoje. E não é uma alegria tão grande, é um prazer tão, sabe? É uma satisfação enorme estar aqui participando com eles, né? Cada uma medalha, cada um gesto deles aqui é muito importante para nós, né? Valesca também estava que era só felicidade. Os dois filhos dela, que possuem transtorno do espectro autista, nos graus leve e moderado, participaram das várias atividades para a felicidade da mamãe coruja. A mim enche de orgulho, né? Assim, eles batalham muito o ano todo, treinam bastante, fazem muitas coisas aqui na PAI. E ver eles participando da forma como estão fazendo, enche a gente de orgulho, né? Um dos filhos da Valesca, o Antony, de 9 anos, estava ansioso para entrar no tatame. Ele entrou, enfrentando o irmão mais velho. Todo mundo na PAI é diferente de todo mundo. Ser diferente é muito bom. É? Essa é a primeira edição dos Jogos Paralímpicos da PAI, aqui de Governador Valadares, e as modalidades acontecem em vários ambientes, de forma simultânea e também alternada. Neste momento aqui mesmo acontece o showdown, que é um tipo de tênis de mesa adaptado para pessoas cegas, e também aqui a sinuca. E o legal é que todos os alunos podem participar de quantas atividades eles quiserem. O ideal é que eles participem o máximo possível para se desafiar e experimentar novas possibilidades dentro do esporte. Estou achando ótimo. Por quê? Porque eu gosto desse esporte, tipo, para exercitar o corpo. Eu consigo brincar mais, eu consigo brincar perto dos meus amigos. O judô foi uma das atividades com mais participação e vibração. A cada chegada de um colega ao grupo era celebrada como uma vitória, uma verdadeira aula de como as diferenças só dividem aqueles que precisam de humanidade. Eles aprendem a respeitar, eles aprendem a respeitar as dificuldades deles, dos colegas, e evoluem no esporte como qualquer outra pessoa. É satisfatório, não é? Muito satisfatório. O esporte é bom, a luta faz bem para a gente, lutando. Obrigado. Obrigado.